Unidade Escolar João Lula, ela fica localizada aqui no bairro São Francisco, na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Essa é uma das escolas mais tradicionais aqui de Timon. Nós estamos aqui porque esta jovem, ela estuda aqui e nesse local onde ela está, hoje pela manhã, ela chegava para a escola, ela não quer mostrar o seu rosto, quando foi atacada, por quantos elementos? Dois. Eles estavam com que arma? Acho que era um calibre 38, botaram na minha cara e falaram, bora passei lá, passei lá, e meu celular estava com a minha colega, eles viram que eu não tinha celular na mão, começaram a me apalpar, pegando aqui, bora me dá o celular, me dá o celular, e eu falei, eu não tenho, está com a minha colega, ele falou, vou atirar. Até que ele viu que não tinha realmente celular e montou na moto e saíram os dois. Dois adolescentes, provavelmente, bem novinhos. Mas eles levaram o seu celular? Levaram o meu celular e demais, algumas pessoas que estavam comigo. Não foi só o seu? Não foi só o meu. Outros estudantes aqui do João Lula? É, a gente estava esperando a campa bater para entrar na escola e eles chegaram. Os dois elementos, pastor, vem comigo, eles saíram aqui, ó, desta rua, que fica exatamente nas proximidades do colégio João Lula, colégio qual? Esta estudante e vários outros foram atacados e perderam os seus celulares. E um deles, para debochar, ainda chegou a levar uma borracha e um lápis de um dos estudantes, porque não tinha celular. Essa triste história, aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão, quando estudantes, esperando a campanha bater, são atacados por marginais, armados, na lente. Então, na tela da TV Antena, beijo! Tchau, 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 tchau!